Estou montando a minha bicicletinha, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, com a companhia do bagote! Estou montando a minha bicicleta, é a dança do machista, 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 é o nome do beijo, os mulheres fazendo seu doente, e a dança do machista, é a dança do machista. E esse é o que eu tenho aqui, com a live música. Por isso, vocês vão ver aqui um concerto. E quando eu digo, com essa equipe, eu estou com todos os dias. Em Düsseldorf. Em Freiburg. E em todos os cantos. E todos os cantos, depois de 3 segundos, o que eu posso fazer. Em Düsseldorf. E por isso, vocês me encantaram. Eu desejo vocês, eu desejo todos um bom dia aqui em Düsseldorf. Tchau, tchau. E aí. Tchau. 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 A Câmara, 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 Câmara. A Câmara, a Câmara! A Câmara, a Câmara, a Câmara, E vaiforme logo a Câmara, Eu sei bravoked, O Distivimos e multilíbrio, Amém. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL